O Inter teve ontem uma das derrotas mais vergonhosas dos últimos anos, conseguiu perder em casa pro vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, em uma oportunidade em que poderia se aproximar um pouco mais do G6, brigar um pouco mais por essa vaga na Copa Libertadores da América. Agora a gente pode dizer que a chance é praticamente nula de conseguir uma vaga na próxima edição da competição continental. A gente vai ter que se contentar com uma Copa Sul-Americana no ano que vem. Mas eu quero falar sobre algumas coisas ainda em relação a ontem, como por exemplo a bronca do Inter com a arbitragem. O Inter vai colocar uma reclamação oficial na CBF contra a arbitragem e também hoje fez uma extensa nota sobre isso. E também sobre a expulsão de Vitão e o futuro de Eduardo Cudê, porque o Cudê ontem falou o que pretende para a próxima temporada. Mas eu quero começar falando sobre o Vitão, porque ontem, no momento da expulsão, eu dei uma opinião no Twitter, na minha rede social e muitos colorados discordaram, me bateram, falaram que eu estava errado e eu estou aqui para falar sobre ela. Primeiramente eu digo, não retiro uma vírgula, independente se acham que eu estou errado ou não. Como já falei outras vezes por aqui, eu não estou aqui para agradar lado A ou lado B, eu estou aqui para falar o que eu acho que é certo e o que eu acredito. E para quem não acompanhou, eu disse o seguinte, que eu achava medíocre a atitude da torcida em aplaudir Vitão na saída de campo após ter sido expulso com cinco minutos de jogo contra o vice-lanterna do Brasileiro. E diversos colorados me criticaram, dizendo que medíocre estava sendo minha opinião, que estava aplaudindo por ele ter assumido o erro. Tudo bem, eu entendo, jogador assumiu o erro, não vaia. Mas também não aplaude. Aplaudir algo é parabenizar algo. Tu aplaude o jogador que faz gol, tu aplaude após a partida que vence. Agora, aplaudir um jogador que foi expulso com cinco minutos de jogo, comprometendo toda a estratégia do Inter no início da partida, deixando o Inter com o jogador a menos por mais de noventa minutos, contando com os acréscimos, pra mim isso é mediocridade. Nós estamos normalizando as coisas ruins. E pior, parabenizando isso. E eu falo mais, a eliminação do Inter contra o Fluminense no estádio Beira Rio, eu estava lá. E vi diversos torcedores aplaudindo o time após ser eliminado dentro de casa diante de cinquenta mil torcedores, sim, o Inter jogou melhor do que o Fluminense, sim, a gente sabe que merecia ter saído com a classificação, mas não saiu, acabou fazendo fiasco, acabou sendo eliminado diante da maior festa das ruas de fogo da história, diante de cinquenta mil torcedores dentro de casa. E teve aplausos. Tivemos aplausos pra isso, como se estivesse parabenizando. E vamos um pouquinho mais longe, final da Copa do Brasil 2019, o Inter perdeu diante de sua torcida e teve aplausos de parte da torcida. Nós estamos normalizando a mediocridade. A torcida do Internacional está, parece, se acomodando na mediocridade, do tipo, ah, as coisas não deram certo, mas vão aplaudir, o importante é o esforço. Não é. O importante é o resultado. Daqui cinquenta anos, ninguém lembra do esforço. A gente lembra da taça no armário. Sim, concordo, a torcida tem que apoiar, a torcida tem que estar junto. Eu já chamei várias vezes os torcedores pro estádio aqui, dizendo pro pessoal se associar. Sim, eu concordo com isso. Mas não concordo com o tal do apoio incondicional. Pra mim, não vão vender essa narrativa. Não, tem que apoiar sempre, tem que aplaudir sempre, tem que cantar sempre, independente do resultado. Não, não tem. Isso me parece coisa muito mais das gerações mais novas do que quem sabe como o Inter foi formado. Do que quem sabe como o Inter chegou até os títulos de 2006, por exemplo. Nós víamos, e eu falo por experiência própria, torcedores indo pro Portão 8 infernizar a vida de dirigentes e jogadores. Não tô dizendo que era o caso de ontem, tá? Mas dando um exemplo, infernizar, protestar, gritar, e o Inter foi sendo moldado nisso. Por quê? Porque mostrou que a torcida não tava feliz, que a torcida não tava acomodada. Mas agora, bater palminha pra jogador que compromete toda a estratégia do jogo e deixa o time com um a menos por mais de 90 minutos, pra mim é coisa medíocre. Pediu desculpas, beleza, repito. Não precisa ir 8 ou 80. Não precisa aplaudir. Mas também não precisa vaiar. Fica quieto e deixa o cara sair do campo. Só que, cara, é inacreditável. Parece que a torcida do Inter tá sempre, ó, passando a mão na cabeça de jogador, passando a mão na cabeça de dirigente, passando a mão na cabeça de treinador. Nunca é culpa do Internacional. Sempre é culpa externa. O importante é competir. O importante é tá ali, ó, jogando melhor que os adversários. Não, não é. Futebol, no final das contas, é resultado. Não acho que é terra arrasada, não acho que tá tudo errado. Vou seguir dizendo, pra mim, o pilar do Inter, pro próximo ano, é Eduardo Cudê. E a manutenção das principais peças deste elenco tem que reforçar. Mas ontem foi medíocre e não foi digno de aplausos em nenhum momento. E outra coisa que foi completamente medíocre e confusa na partida de ontem foi a arbitragem. Uma lambança. Um show de horrores. Sim, a atuação do Inter foi horrível. Sim, Cudê, ao meu ver, errou muito. Mas a arbitragem teve um destaque completamente negativo na partida. E hoje o Inter emitiu uma nota oficial nas suas redes sociais reclamando de diversos lances capitais da partida, como o pênalti pro Curitiba, como o cartão pro Pedro Henrique, como o cartão pro Johnny, como o cartão pro Maurício, enfim, diversos lances. E o Inter afirmou que vai fazer uma representação oficial na CBF contra o árbitro e contra o VAR. Além disso, vai exigir os áudios do VAR da partida, pra saber o que estava sendo falado, o porquê das decisões. Sinceramente, acho uma postura correta. O Inter já foi muito prejudicado pela arbitragem durante todo este campeonato brasileiro. Coincidentemente ou não, após encabeçar a Liga Forte Futebol, após assumir a frente da Liga Forte Futebol e assinar com a Liga Forte Futebol. Repito, coincidência ou não, não sei, não tô aqui pra afirmar nada, mas fato é, foram diversos erros, diversos pênaltis sonegados do Internacional, o Inter foi na CBF e inclusive ouviu que a CBF dava razão pros árbitros, mesmo as imagens mostrando o contrário e todo mundo que não é cego vê. Mas enfim, o Inter acho que toma a decisão correta. Tem que reclamar. Vai dar em algo? Desculpa o palavreado, vai dar em bosta nenhuma como já não deu outras vezes. Mas o clube tá fazendo a sua parte. Está falando, está reivindicando, está deixando aberto pro torcedor e pra todo mundo que o clube não está contente com as arbitragens caóticas do futebol brasileiro, principalmente nas partidas do Internacional. O que não pode é usar isso como cortina de fumaça pra cobrir, digamos assim, o fiasco que foi a atuação do Internacional ontem. Sim, a arbitragem foi horrível. Mas também a gente não pode esquecer que o desempenho do Inter foi um dos piores que eu vi nos últimos anos. Ponto. Não dá pra usar isso como cortina de fumaça. E bom, e após o jogo de ontem, Eduardo Cudê então falou sobre o seu futuro. Porque a gente tá naquela indecisão. Cudê fica ou não fica? Qual vai ser o futuro do treinador do Internacional? E bom, ele disse o seguinte, que ele tem contrato com o Inter e é treinador do Inter até o dia 31 de dezembro. E caso não mandem ele embora antes, ele vai seguir trabalhando. Que pra ele o que resta é trabalhar, é fazer as coisas acontecerem. Cudê também disse que conhece o processo eleitoral do Inter e que tá à margem de tudo que tá acontecendo nas eleições do Internacional. Mas que o foco dele é dentro de campo, é fazer o próprio trabalho. Ou seja, Cudê não confirma que fica no Internacional pra próxima temporada. Como não vem confirmando? Falou, após a vitória contra o Vasco, que tá feliz no Inter. Que tá feliz por aqui e por isso que tá treinando o Internacional. Mas acaba não confirmando nunca a sua continuidade. E eu vou repetir a informação que já dei aqui outras vezes. Cudê só vai sentar pra definir o futuro dele após o resultado da eleição no mês de dezembro. E a declaração do Cudê também deixa clara outra coisa. Que ele está atento ao que tá acontecendo nas eleições do Internacional. Ele sabe o que está acontecendo na política do clube. Mas quer se manter fora disso. Quer focar no seu trabalho dentro de campo. E isso também fecha com outra informação que eu trouxe aqui pra vocês na semana passada. No vídeo onde eu falo sobre os motivos de Cudê ainda não ter renovado. Cudê não quer ser usado como peça dessa eleição. Ele tá atento, ele sabe o que tá acontecendo. Mas não quer ser usado como peça. Não quer fazer parte de campanha. Não quer participar ativamente. Quer manter o seu papel como treinador do Internacional. E ao meu ver, atitude corretíssima de Eduardo Cudê. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Vamos trocar aquela ideia. O que tu acha sobre o que eu falei da mediocridade, dos aplausos? Comenta por aqui. Com educação, vamos debater de boa. Se tu concorda, se tu não concorda. Não tem problema nenhum. Vamos trocar aquela ideia por aqui. E também me fala. O que tu acha que vai ser o restante do campeonato brasileiro do Internacional? Porque até ontem a gente tava esperando uma grande atuação, mais uma grande atuação do Inter. Que o Inter vencesse, se aproximasse do G6, mantivesse o sonho da Libertadores vivo. E agora parece que foi tudo por água abaixo. Comenta aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.